Vamos agora para o segundo passo. Não se assuste. As pessoas que se amam e se tratam com carinho não procuram meter medo em si mesmas. Quer ver como você é capaz de se assustar? Aparece um caroço nas suas costas e você logo pensa que é um câncer. Um amigo não sorri com a mesma simpatia de sempre e você fica achando que o ofendeu de alguma forma e que ele não gosta mais de você. O chefe chama você na sala e ao se encaminhar para lá você treme na certeza de que vai para o olho da rua. É claro que precisamos ser realistas e examinar o caroço nas costas. Mas nós temos uma escolha. Se for de fato um câncer vai ser necessário tomar as providências para curá-lo. Mas por que achar logo que se trata do pior? Se alguém muito querido lhe dissesse que tinha uma suspeita de câncer o que você responderia? Provavelmente você o tranquilizaria pedindo para não ser pessimista e afirmando que deve tratar-se de uma coisa sem importância. Por que não fazer o mesmo com você? Frequentemente, nós nos deitamos à noite remoendo os problemas e criando o pior cenário possível. O amigo de cara fechada vai romper conosco o chefe vai nos demitir e nós nunca conseguiremos entregar no prazo o trabalho encomendado. Mas você sabe que todos esses pensamentos assustadores são construções suas. Se você tem muitas vezes pensamentos negativos acho que a melhor coisa a ser feita é substituir esses pensamentos por alguma coisa de que você realmente goste que lhe dê um prazer especial. Pode ser um filme bonito e comovente o pôr do sol um jardim florido o sorriso de uma criança escolha a imagem que você preferir. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua mente basta mudar essa imagem. Se você se esforçar para fazer isso vai acabar eliminando o hábito de entregar-se a pensamentos assustadores. Mas é necessário praticar bastante porque estamos habituados a acolher afirmações negativas e repeti-las. Ame-se o suficiente para deixar de se assustar. E por favor pare com isso. Ame-se o suficiente